E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite O vídeo de hoje tá top, vou passar uma dica pra vocês que comigo funcionou, com o meu camarada Everton funcionou Eu tava fazendo alguns testes, eu tentei 5 vezes e deu certo pra mim e espero que dê certo pra vocês Tá vendo aí ó, você vai pegar o jogo, vai baixar o jogo, beleza Quando você for entrar no jogo vai dar esse problema aqui ó O número máximo de registro hoje foi alcançado Para segurar uma melhor experiência para cada jogador, nós desabilitamos temporariamente o registro de novas contas Obrigado pela compreensão Então galera, é o seguinte A dica é você, acordou de 1 em 1 hora você tentar entrar no jogo, tá Faz direto de 1 em 1 hora, se você puder de 1 em 1 hora, tenta entrar no jogo A dica, a maior dica que eu dou pra vocês, no horário de 9 horas da noite a 1 hora da manhã São os melhores horários pra você conseguir a sua vaga aí, beleza Porque a empresa tá todo dia liberando algumas vagas aí pra galera jogar Então eu espero que a sua seja a próxima Então segue essa dica aí, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir Comigo deu certo, espero que com vocês também dê certo Agora eu vou fazer uma gameplayzinha, vou fazer um dual com o meu camarada Everton O matador de aluguel E vamos com tudo agora pro vídeo galera Vambora 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 que a cobra abafou Tá vindo? Tá vendo ele da onde? Tá caído ele né? Morreu direto Morreu direto? Show então Vamos lá que a gente vai Ficar esperto Visão boa hein garoto O Pamir é onde eu queria, então O Pamir é qual? A K98 é 4X 4X né Quero uma dessa Cadê onde caiu? Ele caiu Cadê o luxo desse puto? Aqui ó Ah não ficou Ficando É Tem nada aqui É? Não Pra mim não Bora aqui O bom que a gente vê Dois dois lados né Tem 12 vivem Viu gente aí? Eu tomei Mas não vi da onde que foi Foi aqui debaixo? Show Caraca Tava aqui malandro Tem que aumentar sabe o que? Ah Sua sensibilidade na hora de virar É mas aí Depois na hora de mirar eu me fodo Entendeu? Isso que Tá quebrando Entendeu? Isso que tá quebrando aqui É Deve tá vazio já Essa parada aí Ó o cara lá Não achei ele não Ah Tá em cima da casa né Em cima da casa Tá aqui ó Tem um me acertando do lado de cá Boa Toma seu otário Não ia mexer com o tuba não Parceiro Agora tem que ficar de olho Naquele lá na casa Será que ele já desceu Acho que ele já desceu Ah lá Correu pra trás da casa Laranja ali no No 105 Vamos ruxar nele Vamos lá Vamos lá Ele tá do lado aí? Peguei Pegou ele? Peguei Tem um colega dele Corre não Corre não Pera aí Caraca O gajo tá aqui malandro Agora Ele tá vindo aí O cara tá vindo aí Cuidado Ele vai entrar Não é porta não Ele entrar a gente Esmaga Ele botou Ele soltou Ele soltou Bomba de fumaça ali É Vamos ver Vamos ver E o moleque Aitona Toma Essa vai pra capa galera Essa vai pra capa Tem três Tem três Tem três Tem três Tem três Vamos 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 Mandando pra lá É Mandar um ali Para um sapatinho No miudinho Ai Essa daí foi top Valando Só esperando Ah Ah Moleque Botar a cara Que a gente Caraca Valando Vitamos agora Valeu Valeu A partida Valeu Tem três Tu matou Com três Também Dois 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 Tem uma ADP ADP 28 É Ela Tipo Fica com Um baú Né Achou Deixa eu Encher Se Se eu Não tomar Nenhum Teco Aqui Ó Só que Demora Muito É arriscado Aqui Era pra Me estar Dentro Da Casa Né Azul Ali Vamos correr Pra Talar Azul Ali Azul Ou Verde Verde Ó Tá Tá na Nossa Frente Tá Na Nossa Frente Tá No Do Up É Ó Ó Ele Lá Aí Lá Tão Dois Tem Tem Ele Deitei Tem Tem Outro Tem Outro O Só Se O Tomar Cuidado O Não Ruxar Na Gente E Pior Que Sabe Onde Ele Tá Ai Me Deitou Vem 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 Ele Vai Tentar Salvar O Puta Merda Vou Vou Pular Aqui Hein Pule Mente Pé Olha Ele Tá No Pro Colega Dele Vou Vuxar Nele Seja Que Deus Quiser Tô Fudido Vuxa Nele Ah O Colega Dele Morreu Ele Tá Lá Em Cima Eu Vou Morrer Aqui Não Tem Jeito Vou Ter Que Usar Esse Kit Aqui Não Vou Ter Que Usar Esse Kit Aqui Porque Senão Não Vai Dar E Não Vai Dar Não Puta Merda Cara Caraca Malandro Gás Prejudicou A Gente Caraca Não Ia Dar Tempo Mas Valeu Galera A Dica Que Eu Queria Passar Para Vocês Era Aquela Ali Infelizmente Nós Ficamos Em Segundo Aqui Tamo Junto Abração Foi